Um dia, eu tava dormindo, sonhando que tava acordado, e nesse dito cujo sonho, eu estava fazendo um acabamento de cúmulo fornicativo numa vezinha minha, ó, tava lá naquele bem bom, naquele entra e sai, aquele fuque-fuque, quando de repente vem, chega o marido da dita cujo, aí foi um tei-tei-tei, uma discussão, é, não é, foi, não foi, quando de repente eu vi, tava frente a frente com o São Pedro, ó, e São Pedro foi logo dizendo, meu filho, eu estava lhe esperando, você goza da maior reputação aqui nessas plagas celestiais, até ontem seus LPs, ó, aí ele disse o seguinte, mas porém, você não vai poder ficar aqui não, porque você tem aí umas perdências de natureza esculhambativa, de forma que seu lugar é no inferno, ó, mais e bafo, eu digo, é, sendo assim, fazer o que, né, tem que ir, mas como é que eu chego no inferno? Aí São Pedro disse, não, rapaz, não tem problema, você pega aquele elevador ali, ó, é só entrar que ele desce, aí se mora, aí eu fiz, né, entrei lá no tal elevador, e o bicho desceu, 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 quando de repente, quando de repente, abriu a porta, quando abriu a porta, tava aquela esculhambação, era uma rua assim, uma cidade, cheia de gente, rapaz, cheia de tria elétrica, cantando, era forró, bela, cueca, era seta, neira, era xé, brisca, era homem se agarrando com homem, mulher beijando, mulher, menino correndo atrás de menino, aí tinha um cabacinho, eu perguntei, rapaz, não tem alguma coisa, macho? Isso aqui é um inferno, aí o cabacinho disse, não, rapaz, aqui é salvador, você desceu demais, você passou do ponto, aí eu digo, rapaz, e aí, como é que eu faço isso? Não sei, aí no elevador de novo, mas dessa vez dá certo, vai dar certo, pois é que deu, quando realmente o bicho parou de novo, que abriu a porta, tinha um cãozão assim na porta, bichão assim, rapaz, o bicho era feio, né? Era uma mistura assim de Zé Ramalho com Maguila, Petilara e Martito, lá do Radinho, e tinha um quê de ser malandro, meu bicho. E foi logo olhando pra mim dizendo, eu sou seu fã, eu sou seu admirador, eu tenho todos os seus discos. E nessa prerrogativa de fã, eu gostaria de saber em que é que pensas tu, Aí eu tomando vez assim da grande prosóide, da poeta e da filosófica, do grande Zé Limeira da Paraíba, respondi. Eu penso nos Arribanos, prosóide, letas, coteias, Mostro-pococas, mulanos, nos cruxes das galileias, Eu penso até nos truliso, nos obus das periférias, No chua das pontilinhas, no chão-moto das matérias, Nas grifas de Zé Luás, nas mimosas deletérias, Nas palaganas do mundo, nas gritas de Zé Tifó, Que é leto, médio e tabundo, castra, polo e califão, E meu nome é Falcão, Cantor de força vulcânica, Protologicamente, Cantor sem nenhuma pânica, Só não pode apreciar-me, Pessoa sem vergonha ondica. Quando eu falei isso, o pão caiu no choro, Se emocionou o bichinho, Chorava de cortar o coração. Aí eu aproveitei, me acordei, Cano sem vez, Para ficar bem, Vai, não é, não é, não é. Dá para falar em cão, O que é que está aqui? Já bem, isso, bicho. Cadê a banda, não estou nem vendo. Ah, não sei, não. Só sei que eu estou aqui. Quer dizer que a banda, não estou nem vendo. Oi, nem nós estamos vendo. Nem é possível. Nem nós que estamos vendo. Oi, se manda aí, se arranque. Obrigado.